Pessoal, eu não tô falando pra vocês que esse negócio do Brasil entrar na OCDE é ótimo no final das contas, justamente porque vai quebrar um monte de coisa que hoje é encastelada na economia brasileira. Olha que notícia boa. O pessoal da OAB tá chorando aqui no Migalhas, porque pra entrar na OCDE, basicamente o Brasil vai ter que acabar com a OAB. Olha que coisa ótima. Essa notícia foi sugerida por Roscolnikov e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a gente já falou sobre isso, o Brasil já está a caminho de entrar no grupo da OCDE, que é o grupo das economias de primeiro mundo, das economias desenvolvidas. De fato, o Brasil entrando nesse grupo, entrando nesse tipo de entidade, é praticamente um certificado de que o Brasil é agora um país de primeiro mundo, um país desenvolvido. E é uma coisa que é possível o Bolsonaro conseguir no segundo mandato dele. Eu acredito que, como eu já falei pra vocês, eu não acho que Lula vai ganhar essa eleição, não tem chance nenhuma. Mas, na hipótese disso acontecer, esquece. Lula certamente vai se afastar da OCDE. Mas Bolsonaro ganhando a reeleição, ele tem tudo para em mais quatro anos, se não deixar a gente já dentro da OCDE, deixar a porta já complementada, o Tarcísio, quando se for eleito sucessor do Bolsonaro, já vai conseguir fazer isso com muita tranquilidade no governo seguinte. Enfim, mas lembra que eu falei pra vocês que, poxa, o que pode ser bom na OCDE, né? Porque, afinal, é mais um organismo internacional, tem um monte de regras e coisa e tal. Por que eu acho positivo o Brasil fazer isso? E aí eu expliquei pra vocês que é justamente porque as regras da OCDE são regras focadas em liberdade de mercado, em menos protecionismo, em mais abertura comercial. E isso é uma coisa excelente no Brasil. Por quê? Porque você ainda tem muitas coisas encasteladas aqui. A advocacia é um exemplo delas e é o que eles estão chorando neste caso aqui. Então, o Brasil já começou o processo pra entrar na OCDE. Então o que o Brasil tem que fazer agora? Tem um monte de regulamentação, um monte de coisa que ele tem que mudar pra se adequar ao padrão da OCDE. E aí a OCDE mandou um relatório dizendo o que o Brasil tinha que fazer em várias áreas, né? E aí uma das coisas que o OCDE falou pro Brasil é, olha só, esse negócio de associação profissional do Brasil é uma bagunça completa. É um absurdo do jeito que funciona como uma restrição absoluta a exercício da profissão. Isso não pode existir. É o que eu sempre falo pra vocês. Eu também acho isso. Eu acho que você ter uma associação de engenheiros, ou uma associação de advogados, ou o que quer que seja, é um direito das pessoas. Se as pessoas querem se reunir e formar uma associação pra privilegiar a sua profissão, ótimo, bacana. Mas do jeito que é aqui no Brasil, que você é proibido de atuar como engenheiro se você não tiver o CREA, você é proibido de atuar como advogado se você não tiver a OAB, esse tipo de coisa não faz nenhum sentido. É um absurdo. É lógico, eu entendo, é importante pro cliente, quando for contratar um advogado, quando for contratar um engenheiro, procurar alguém que tenha uma qualificação adequada. A qualificação da OAB, a carteirinha da OAB é adequada? A carteirinha do CREA é adequada? Não, não é. Tá cheio de advogado bosta com carteirinha da OAB, tá cheio de engenheiro merda com carteirinha do CREA. Não quer dizer porcaria nenhuma essas carteirinhas. É muito melhor seria se você tivesse um mercado aberto, com certificações abertas, em que ninguém precisasse fazer certificação nenhuma. Mas, lógico, as pessoas teriam interesse em fazer justamente pra comprovar pro cliente dela que ela tem um grau bom de execução naquilo ali, que ela tem capacidade técnica de atuar naquela área. Enfim, vamos dar uma olhada no que a OCDE falou em relação a isso, a profissões do Brasil. Aqui, o site Migalhas é um site sobre direito, então ele tá preocupado basicamente com a questão dos advogados, com a OAB e os advogados. Mas, na verdade, o que a OCDE fala é sobre qualquer profissão. Então ele fala aqui, ó, serviços profissionais. Contadores, arquitetos, engenheiros, advogados, cartórios e agentes estatais são muito regulados no Brasil. Vocês devem fazer políticas precisas pra reduzir barreiras desnecessárias e aumentar a competição nessa área. Ou seja, deveria haver uma revisão completa dessa questão no Brasil, que é essas associações profissionais. Então eles recomendam fazer uma avaliação pra determinar quais desses regulamentos são efetivamente necessários e tirar aqueles que estão apenas embarreirando a competição, apenas fazendo isolamento de mercado, protecionismo, acabar com tudo isso. Aí, ou seja, o que os advogados estão chorando aqui é isso que acaba com a OAB. A OAB não serve mais pra nada. É, exatamente isso. A OAB não serve mais pra nada. Nunca se viu. Mas vamos ver, olha só. Então ele fala sobre essas três, essas seis profissões, né? E considerar, incluir alternativas, caminhos alternativos pra chegar a essas seis profissões. Ou seja, o que ele tá dizendo? Hoje em dia, se você quer ser engenheiro, quer fazer qualquer coisa de engenharia, você tem que ter a carteirinha do CREA. Por que não ter competição, ter um outro organismo na área que também credencia engenheiros? Você manter isso na mão de um único organismo, você gera um monopólio. E aí você fica com a situação atual, que eles cobram os olhos da cara pra não fazer porcaria nenhuma pelos engenheiros. E você tem que pagar, porque se você quer tirar a RT lá, a anotação de responsabilidade técnica, você tem que ter a carteirinha do CREA. Por que não colocar alternativas, né? Criar uma OAB linha, ou sei lá, uma outra entidade que tenha o mesmo peso da OAB, só que as duas vão estar em competição agora. O fato do advogado poder escolher a OAB ou a outra já é uma vantagem enorme. Já evita que a OAB cobre os olhos da cara todo ano de todos os advogados, né? Outra coisa que eles reclamam aqui é dos impedimentos que existem pra contadores e advogados com qualificação externa, né? Então, por exemplo, no Brasil, para você trabalhar como advogado aqui, uma pessoa que se formou no exterior, ela tem que fazer uma reavaliação, uma nova prova na OAB, né? Isso vai contrário ao interesse deles, que é o interesse de integração mundial mesmo. Quanto mais gente de fora estiver trabalhando aqui no Brasil e daqui do Brasil trabalhando lá fora, melhor pra todo mundo, né? Não deve ter... Você ter um exame de qualificação, ok, mas a questão do jeito que é hoje é realmente uma barreira pra entrada pura e simples. É a mesma coisa do Revalida lá dos médicos, que também tem esse tipo de barreira de entrada mesmo, né? Outra coisa que, por algum motivo, contadores, pela lei brasileira, tem que ser nascidos no Brasil. Você não pode ter um contador estrangeiro atuando no mercado brasileiro. Que coisa é essa? Que loucura é essa? Por quê? Os números mudam de um lado pro outro? Pô, não tem essa não. Em princípio, poderia abrir o mercado pra qualquer pessoa. Não tem essa limitação. Isso existe por quê? Porque é uma pressão dos contadores aqui no Brasil pra limitar o mercado pra evitar serviços de fora. E, lógico, encarecer os serviços aqui no Brasil, né? No momento que você tem uma oferta menor, o preço sobe. Então, prejudica a indústria, prejudica quem consome serviços de contadores, né? Então, eles estão falando aqui que tem que tirar essa coisa. Não pode ter esse negócio de restrição de nacionalidade. Por quê? Que lógica tem isso, né? Mesmo direito, você pode fazer uma prova e usar. Porque direito, tal como contabilidade, são matérias que mudam muito de país pra país, né? Você tem todo um padrão de contabilidade, de imposto e coisa e tal. Aqui no Brasil, a pessoa precisa ser meio maluca, porque a quantidade de regra de imposto é simplesmente absurda. Mas não tem nenhum impedimento pra uma pessoa, pra um americano, pra um congolês, pra um chinês, estudar o assunto e também ser contador no Brasil. Qual o problema, né? Tem maluco lá fora também. Não é só aqui no Brasil que tem maluco, não. Então, eles estão falando aqui, relaxar restrições territoriais em advogados, cartorários e agentes de real estate, pessoas de imobiliária. Olha só que coisa. Até isso no Brasil, você tem proteção contra estrangeiros atuarem no mercado? Pô, para com isso. Tem que abrir o mercado. Quanto mais gente, melhor. Melhor pra todo mundo. Porque você tem um mercado mais dinâmico, mais gente entrando ali. E os preços tendem a cair. Para o usuário final, que é sempre o maior interessado em qualquer mercado, a coisa é melhor, né? Enfim, outra coisa que eu acho excelente pros advogados aqui, olha só. Levantar restrições impostas sobre contadores e advogados de criar negócios com outros profissionais. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, um advogado, ele não pode entrar numa empresa com outras pessoas que não são advogadas. porque, supostamente, isso seria uma contaminação da profissão de advogado, uma coisa assim, que não tem lógica nenhuma. Por que não, né? Você pode imaginar uma startup, por exemplo, que exige o pessoal da área de desenvolvimento de sistemas e legislação também, direito. Por que não permitir esse tipo de joint venture, né? De uma empresa com várias áreas de atuação. É uma besteira completa esse tipo de coisa, né? Mesma coisa pra contadores também. Qual o problema? Isso é o tipo da restrição que é colocada e que acaba apenas prejudicando todo mundo, né? Outra coisa, ele fala também sobre restrições de fazer propaganda, né? Tem um monte de restrição pra fazer propaganda do serviço de advogado. Você não pode oferecer o preço? Você não pode dizer quanto você cobra? Você não pode oferecer seu serviço no mercado? O advogado tem um monte de restrição e qual que é a ideia disso? A ideia disso é sempre ajudar os grandes escritórios e prejudicar os pequenos, né? Por quê? Porque o pequeno advogado, a grande arma que ele tem é que ele é mais barato que o grande advogado, que o grande escritório de advocacia. Então, em tese, ele poderia botar num anúncio lá, olha, eu faço esse serviço por um valor mais baixo. O grande escritório não pode fazer isso. Então, o que os grandes escritórios fazem? Eles fazem lobby na OAB, a OAB proíbe esse tipo de propaganda, porque pro grande não faz diferença, ele nunca ganharia no preço mesmo, e pro pequeno, ele se ferra, mas ele não tem capacidade de fazer lobby na OAB, de tentar brigar contra isso. Então, fica nessa situação absurda, totalmente sem sentido, deixa o pessoal não ser apreço. Gente, direito, advocacia, é um serviço como outro qualquer, pô, é isso daí. Não tem essa, não. O pessoal fala, ai, não, porque direito é uma coisa que pode prejudicar as pessoas. Não, direito é direito. É lógico, é verdade, o mau advogado pode prejudicar a sua vida. Eu também acho que você deve escolher com muita calma o seu advogado, com muito cuidado. Mas, daí a dizer que o advogado não pode fazer propaganda, por quê? Qual o problema? Enfim, olha que maravilha isso daqui, né? Tem o pessoal aqui chorando, porque, bom, nesse caso, no final das contas, a OAB não vai servir pra nada. Exatamente, né? Daí você vê o fato da OAB ser uma entidade arcaica, absurda, uma guilda medieval que não serve pra absolutamente nada, não ajuda nem os próprios advogados que estão nela, muito menos a sociedade como um todo. Tem que acabar rápido a OAB. Ou então, abrir a competição, como eles falaram. Bota várias OABs ali, várias entidades que fornecem esse serviço de certificação ou de embasamento profissional, né? Eu acho que seria uma coisa excelente, né? Enfim, repara como é que é bom esse processo de entrada no Brasil no OCDE. Bolsonaro, tu vai ganhar essa eleição e tu vai acabar com a OAB, hein? Vou ficar muito satisfeito com isso. Esse negócio de reserva de mercado não tá com nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E até o próximo vídeo até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.